Eu já te falei, curte e segue e compartilhe as dicas do canal da Ponto Diego. Ah, tu não segue ainda? Então, só sinto muito te falar que aqui tu não vai ter as dicas tops que todo dia eu dou. E aí o que vai acontecer? Simplesmente o teu motor vai bater. E aí tu vai estar assim, igual essa Hilux aqui 2020, que infelizmente bateu. Todo santo dia eu estou aqui explicando, falando a respeito de manutenção e o cara não faz o principal que é seguir a gente. Então, já senta o dedo no like, curte e compartilhe, manda para aquele teu amigo que tem uma caminhonete a diesel e ainda não segue a Ponto do Diesel. Nesse caso aqui, essa Hilux que acabou de chegar para a gente, chegou no guincho, entendeu? E acabou batendo esse motor. Por quê? Porque simplesmente a manutenção desse carro está horrível. Olha só como está a situação dessa turbina. Foi para o Beleleu, simplesmente pela falta de manutenção preventiva. Que é dica que eu dou todo santo dia aqui para quem segue e curte o canal da Ponto do Diesel. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa Hilux que chegou aqui para a gente. Olha só como está essa caixa do filtro de ar aqui. Simplesmente, o que acontece? Aqui pega o filtro de ar, na caixa de ar, e aí acabou levando toda a parte do motor desse carro. O que acontece? A turbina trabalha com circulação de ar. Então, nesse caso, olha só como está a condição desse rotor aqui dentro desse motor, entendeu? Essa turbina aqui levou o farelo à parte do rotor aonde entra a entrada de ar aqui para fazer. Por que isso aconteceu, galera? Porque simplesmente foi negligenciado a parte da manutenção do filtro de ar. Olha a quantidade de sujeira que entrou aqui. E filtro de ar, muito provavelmente, aqui não é trocado nesse carro. Acabou acontecendo. Só que ainda mais, entendeu? É o que eu falo para todo mundo. Manutenção preventiva é troca de filtro de ar, filtro de óleo, o óleo do motor, entendeu? Sendo exigido pelas especificações do próprio fabricante. Então, a gente sempre recomenda. Nesse caso aqui, o óleo virou uma graxa, entendeu? Que acabou simplesmente danificando a bomba de óleo e o veículo parou de lubrificar. E aí, o que aconteceu? Esse motor já era. Então, a gente vai ter que fazer todo o processo. Desde a retífica de motor, a parte da turbina, a parte do eixo do virabrequim, que foi para o Beleléu, simplesmente pela falta de manutenção preventiva desse veículo. E acabou acontecendo esse, infelizmente, fato aqui de ter batido esse motor. Então, para você que quer uma manutenção, não sabe onde procurar, ponto do diesel é o local certo. Para te dar a informação técnica que você precisa para não acontecer e não ter um prejuízo enorme, como aconteceu nesse caso aqui. Galera, a gente vai ter que fazer a retífica de todo esse motor. Vou mostrar para vocês como ficou o anel de fogo na parte do bloco, que é a parte da retífica que a gente já faz aqui. Tá beleza? Então, acompanha comigo já nessa parte do bloco e dos pistões. Bora lá! Aqui na ponta do diesel, a gente tem uma estrutura completa. A gente faz desde a parte da turbina, como na parte dos bifos, bombas, entendeu? E o principal, que é a retífica de motor. Então, dentro da retífica de motor, a gente consegue verificar as possíveis causas sem precisar fazer uma terceirização. Por quê? Porque aqui na ponta do diesel, a gente tem uma retífica completa. Então, nada melhor do que eu para explicar o Rosivaldo, que é o nosso técnico especialista na parte de motor, vai explicar para vocês de forma técnica por que isso aconteceu e quais são as preocupações que você tem que ter na hora de fazer a sua manutenção. Explica para eles aí, Rosivaldo! Então, pessoal, como o Fábio está falando aqui, olha, esse motor, ele fez... puxou poeira, né? Pela falta de troca de manutenção preventiva, do filtro de ar. E aqui a poeira cai dentro do cilindro, fazendo admissão, admitindo essa poeira toda para dentro do cilindro. E olha o que acontece aqui, olha. Vocês podem ver aí, olha, essa folga da canaleta do pistão. Dá para ver aí, a folga que está aqui, olha. O anel de fogo, olha. A folga que está... O segundo anel, que é o de raspagem aqui, olha. Olha como é que ele está de folga aqui, olha. Certo? Então, pessoal, por isso que é muito importante a manutenção do veículo, a manutenção preventiva, né? Que evita esse tipo de problema. Troca do filtro de ar, troca do óleo, fazer a manutenção preventiva. Evita esse tipo aqui, olha, de problema. No caso aqui, esses pistões, eles serão substituídos, né? Para que o motor, ele venha a ter um desempenho normal novamente de fábrica. Olha. A folga que tem aqui, olha. O cilindro também, ele está fora de medida, né? A folga dele é de 2 centésimos a 5 centésimos. E com esse problema aqui, você pode observar aqui, a canaleta do pistão, ela está também, olha. O problema aqui, olha. Ela está fora de medida. Essa poeira todinha, essa terra, ela desgastou todinho a canaleta do pistão aqui, olha. De contato com o cilindro. Está áspero, está com ranhuras. Então, o que vai ser feito? Vai ser feita a substituição. O cilindro vai ser também, vai ser feito, vai ser retificado, vai ser encamisado, né? Para que o motor, ele venha novamente ser montado e funcionar perfeitamente. Então, galera, já sabe. Se você precisar de uma manutenção preventiva, num local que seja completo, ponto do diesel é o local certo para você fazer. Sua turbina, sua bomba, seu bico. E o principal, a retífica de motor completa, você encontra aqui. E o principal, não esquece, cara. Curte, compartilha, manda esse conteúdo para um amigo teu que está fazendo a manutenção para ele não passar por esses perrengues que estão acontecendo com essa Raidux. Beleza? E precisou do seu amigo velho aqui? Pode seguir a gente lá e mandar no direct. Eu vou estar aqui todo santo dia para te trazer o melhor conteúdo que só tem aqui na Ponta do Diesel. Valeu! Tchau! Tchau!